Tempestade de Guerra, Capítulo 32, Evangeline Tempestade de Guerra, Capítulo 32, Evangeline Tempestade de Guerra, Capítulo 32, Evangeline Até as flores murchando numa quantidade absurda de vasos de cristal Com menos criados, o processo de esvaziar os aposentos é lento Acabo arrancando a maioria das cortinas eu mesma Ainda estou na sala de visitas dos meus aposentos Acumulando pó numa pilha de seda azul cobalto A sacada comprida que dá para o rio é o único descanso que tenho dela A princesa distante que vai voltar para nos matar Mesmo aqui, com o rosto ao sol, não consigo tirá-la completamente da cabeça O rio capital corre lá embaixo, dividindo a cidade de Erkion em duas em seu caminho sinuoso para o mar Tento ignorar a água, calma como está Me concentro em trançar o cabelo, puxando os fios prateados para trás do rosto É uma boa distração Quanto mais apertadas as tranças, mais severa e determinada me sinto Planejo treinar um pouco esta manhã, repassar os movimentos Correr na pista do quartel, lutar com Pitolemo se ele quiser Me pego desejando que Beryl estivesse aqui Ela é um bom treino e um bom desafio E é mais fácil lidar com ela do que com a minha mãe Fico surpresa por ela ainda não ter entrado, como anda fazendo Tentando me incentivar a atividades mais dignas de uma rainha, como diz Mas não tenho ânimo para encantar ou intimidar nobres hoje Muito menos a pedido dela Meus pais querem que eu influencie mais prateados Conquiste a lealdade que juraram a Col Afaste aliados dele Como se salvasse ratos de um navio naufragando Ambos querem que eu seja para ele o mesmo tipo de rainha que Iris foi para Maven Uma serpente na sua cama, uma loba ao seu lado Reunindo forças e esperando a oportunidade de atacar Não amo Col e nunca poderei amar, mas isso parece errado Mas se Anabel e Julian cumprirem seu plano Não faço ideia de quais vão ser as consequências para mim Suspensa numa ponte encurralada no meio com as duas extremidades em chamas A ponte Deixo a mão cair com metade do cabelo por trançar E estreito os olhos para a estrutura enorme que se estende sobre o rio O outro lado de Erk é um cintila sob o sol nascente Seus muitos prédios coroados de aço e estátuas de bronze e de aves de rapina Tudo parece normal A cidade ainda está agitada Com meios de transporte e a população indo de um lado a outro O trânsito nos três andares da ponte continua movimentado Menos do que o habitual, mas era de imaginar São os suportes embaixo dela que me preocupam E a água passando em volta Ainda constante e movendo-se na mesma velocidade Mas a corrente, o ruído no quebra-mar O rio está indo no sentido errado E está enchendo Saio em disparada pelo quarto e pelos cômodos contíguos Sem ver nada até chegar aos aposentos de Pitolemos A porta se destrava facilmente Voando para trás nas dobradiças torcidas Enquanto passo correndo Mal me ouço gritar seu nome O zumbido na minha cabeça é alto demais Oprimindo tudo, exceto a corrente fria e ácida de adrenalina Meu irmão sai cambaleante da sala de estar E vem na minha direção, seminu Entrevejo os lençóis desarrumados pela porta atrás dele Bem como um braço negro Ele se move saindo do meu campo de visão Enquanto o urensconos tenta se vestir O que foi? Pitolemos pergunta Os olhos arregalados de pânico Quero fugir Quero gritar Quero lutar Estamos sendo invadidos Como conseguiram fazer isso? Mover o exército sem que a gente percebesse? Pitolemos vem no meu encalço Mal conseguindo acompanhar o ritmo Enquanto atravessamos os corredores do palácio Galerias, salas de reunião, antessalas E até salões de baile Passam turvos pela minha visão periférica Em poucas horas tudo pode estar destruído Incendiado, inundado ou simplesmente eliminado Por um momento vejo o cadáver do meu irmão Quebrado e caído sobre o piso de mármore intricado Seu sangue como um espelho Pisco para afastar o pensamento Billy sobe pela minha garganta Olho para ele Vivo e respirando Imponente em sua armadura Ao menos para me convencer de que ainda está aqui Uren vem atrás Seu uniforme de curandeira claramente distinto Espero que continuem juntos nas próximas horas Eu aprenderia meu irmão se pudesse Tínhamos observadores nas cidades Murmuro falando para me manter focada Sabíamos que os exércitos de Lakeland estavam se reunindo Mas não quando iam atacar A voz de Uren é lenta e firme Mas não reconfortante Eles devem ter ido para o norte E se movido por terra Sem a guarda escarlate Não temos muitos olhos em Lakeland Pitolemos pragueja Quando viramos numa esquina Em direção à sala do trono Nossos pais não nos encontraram ainda E isso só pode significar que estão como rei e seus conselheiros Eles já devem saber Os guardas Lerolan abrem passagem para nós Empurrando as portas altas e enverniçadas com suas mãos letais Passamos marchando juntos Os três mantendo uma formação cerrada Para o caso improvável de que os soldados de Lakeland Já tenham se infiltrado na cidade Minha habilidade Izuni Ampliada para detectar qualquer bala disparada ao longe Conto os cartuchos nas armas dos guardas Enquanto cruzamos o piso Na plataforma elevada em que ficam o trono de Cole E os assentos de seu tio e sua avó Estão reunidos os nobres Minha mãe e meu pai também Ele de armadura como sempre A luz do sol reflete a cada movimento minúsculo E quase me cega a olhar para ele Minha mãe está mais contida Sem armadura Mas não sem armas Larentia Viper Abandonou sua querida Pantera por enquanto Apesar da proeza da fera como caçadora Em vez disso Tem dois lobos peludos sentados aos seus pés Cujos olhos, ouvidos e focinhos se contorcem Ambos são assustadores Mas sabem farejar e lutar Ninguém vai pegar minha mãe de surpresa Com eles as suas ordens Julian Jacos e a rainha Anabel cercam Cole Ela está mais preparada para a batalha do que o tio cantor O corpo pequeno e rechonchudo Enfiado num uniforme laranja vivo Esculpido pela armadura corporal justa Não tem nada nas mãos Nem mesmo sua aliança de casamento Julian não está tão protegido Seus olhos continuam envoltos por sombras escuras Sugerindo uma noite sem sono Ele se mantém a poucos centímetros do sobrinho Não sei quem está protegendo quem O rei de Norta tem uma armadura vermelha e dourada polida Uma pistola no lado do quadril E uma espada cintilante Afivelada no outro Nem manto nem capa descem por seus ombros Só atrapalhariam Cole mal é um homem Mas parece ter envelhecido na noite para o dia E não pela batalha iminente Ele está acostumado à guerra e ao derramamento de sangue Algo diferente pesa em seu peito Algo de que nenhuma invasão consegue distraí-lo Ele ergue o rosto obscurecido Observando enquanto me aproximo Quanto tempo temos? Pergunto alto sem me importar com formalidades Cole responde rápido A frota aérea está a caminho Ele diz lançando o olhar para o sul Tem uma tempestade no mar Se movendo rápido demais Posso apostar que tem uma armada de Lakeland dentro dela É uma tática que nós mesmos usamos em Arbor Bay Mas em números muito menores e com muito menos força Estremeço só de pensar em como seria um ataque de nifoides Liderado pela própria rainha de Lakeland Eu me vejo em volta por meu aço Afundando rapidamente na água escura Sem nunca voltar à superfície Tento não deixar o medo transparecer em minha voz O objetivo deles? É a melhor maneira de lutar e revidar Identificar o que seu oponente está tentando fazer E avaliar o modo mais adequado de impedi-los Atrás de Cole, seu tio se remexe, tenso Ele baixa os olhos tocando o ombro do sobrinho Você, meu rapaz Se chegarem até o rei Tudo estará terminado antes mesmo de começar Meu pai permanece em silêncio Considerando os resultados O que significará para ele Se Cole for capturado ou morto Ainda não somos casados O reino de Rift não está irreversivelmente ligado à Norta Assim como não estava ligado à Maven A última vez que forças inimigas atacaram Erkion A casa Samus estava preparada e nós fugimos Vamos fazer o mesmo? Ranjo os dentes Já sentindo uma dor de cabeça se formar Além de todo o resto O trem de fuga de Maven ainda está funcionando Julian continua Em resposta, Cole se afasta suavemente da mão dele Podemos tirá-lo da cidade pelo menos O jovem rei empalidece A sugestão o repugna E entregar a capital? Julian responde rápido É claro que não Vamos defendê-la Mas você estará fora de perigo Longe do alcance deles A réplica de Cole é igualmente rápida E duas vezes mais decidida Além de previsível Não vou fugir Seu tio não parece surpreso Ainda assim insiste Em vão Cole Não vou deixar os outros lutarem Enquanto me escondo A velha rainha é mais vigorosa Pegando o neto pelo punho A briguinha em família me irrita Mas não tenho muito o que fazer Mesmo se corremos contra o tempo Você não é mais um príncipe Nem um general Anabel suplica É o rei E seu bem-estar é fundamental para... Assim como fez com o tio Cole se livra dela com delicadeza Soltando o braço Seus olhos se inflamam e queimam Se eu abandonar esta cidade Abandono qualquer esperança de continuar sendo rei Não deixem o medo cegá-los quanto a isso Cansada dessa babagem Estalo a língua e digo óbvio Ao menos para poupar um tempo precioso As grandes casas restantes nunca vão jurar lealdade a um rei que fugir Ergo a cabeça usando todo o meu treinamento na corte para projetar a imagem de força que preciso E as que juraram jamais vão respeitá-lo Obrigado Cole diz devagar Aponto para as janelas na direção dos rochedos O rio mudou de curso e está enchendo Já está alto o bastante para permitir que os maiores navios deles cheguem até aqui Cole a sente ingrato por voltar ao assunto Ele se ajeita distanciando-se de seus parentes Vindo até meu lado Eles pretendem dividir a cidade em duas O rei diz Olhando entre meu pai ainda em silêncio e sua avó Já dei ordens para igualar os guardas nos dois lados da cidade E complementar os soldados ainda a nosso serviço Pitolemos franze o nariz Não seria melhor concentrar nossas forças, fortificar a praça e o palácio? Nos manter unidos? Meu irmão é um guerreiro tanto como qual Mas não um estrategista Ele é mera força bruta O rei é rápido em apontar seu erro As rainhas signete vão identificar o lado mais fraco Ele diz Se ambos estiverem equilibrados Não saberão por onde atacar Podemos imobilizar suas forças no rio Concentrem a frota aérea sobre a cidade Não é uma sugestão, mas uma ordem Ninguém a critica Apesar do perigo iminente Sinto um rompente de orgulho Usem as armas contra os navios Se conseguirmos afundar um, vamos diminuir o ritmo deles Um sorriso sinistro se abre em meus lábios Nem os ninfóides conseguem manter um navio esburacado flutuando Não há alegria em Tiberescalore quando ele fala em seguida Seus olhos brilham com algum tormento interno Transformem o rio em um cemitério Um cemitério para ambos os tipos de sangue Prateado e vermelho Soldados de Lakeland e de Piedmont Inimigos É o que todos eles são Sem rostos, sem nomes Enviados para nos matar É uma equação fácil de equilibrar com as pessoas que amo de um único lado Ainda assim, meu estômago se revira Embora eu não vá admitir isso Nem mesmo a Elane De que cor estará o rio quando tudo acabar? Vamos estar em menor número em Terra Cole começa a andar de um lado para o outro Suas palavras assumindo um tom maníaco Ele está quase falando sozinho Tramando um plano de batalha diante de nossos olhos E o que quer que esteja na tempestade deles Vai manter a maior parte da frota aérea ocupada Meu pai ainda não disse uma palavra Eles terão soldados vermelhos entre os prateados Julian diz quase como quem pede desculpas Meu estômago se revira novamente E Cole também parece vacilar Seus passos são hesitantes Annabelle apenas zomba É uma vantagem ao menos Eles são mais vulneráveis e menos perigosos A fenda entre os conselheiros mais próximos de Cole Se abre como um penhasco Julian quase ri dela Perdendo a calma habitual Não foi isso que eu quis dizer Mais vulneráveis, menos perigosos Annabelle não está errada Mas não pelos motivos que pensa Lakeland não melhorou seu tratamento aos vermelhos Explico Norta sim O olhar seco da velha rainha é de uma beleza letal E? Falo devagar como se estivesse explicando teoria de batalha a uma criança É delicioso como a irrita E daí que os vermelhos de Lakeland podem estar menos dispostos a lutar Podem até querer se render a um país onde vão ter uma vida melhor Os olhos dela se estreitam Como se pudéssemos confiar nisso Dou de ombros com um sorriso treinado Foi o que fizeram em Arbobay Vale a pena lembrar Os olhos arregalados dos prateados ao meu redor não são difíceis de interpretar Até Pitolemos está perplexo com o que eu disse Apenas Cole e Julian parecem abertos à ideia Suas expressões com medidas em meio à reflexão Meu olhar se fixa em Cole e ele me encara com firmeza Inclinando a cabeça com um leve aceno quase invisível Ele lambe os lábios entrando em mais uma rodada de planejamento Não temos sangue novos teleportadores Mas se conseguimos colocar vocês dois Ele aponta para mim e Pitolemos Nos navios de guerra de novo e neutralizar as armas deles? Meus filhos não vão fazer isso A voz de Volo é baixa, mas ressoante Quase vibrando no ar Eu a sinto em meu peito e de repente sou uma criança de novo Me encolhendo diante de um pai autoritário Disposta a fazer tudo para agradá-lo Para ganhar um raro sorriso Ou qualquer demonstração de afeto, ainda que pequena Não, Evangeline, não deixe que ele faça isso Meu punho se serra ao lado do corpo As unhas cravando na palma da mão Isso me estabiliza de alguma forma A dor aguda me faz voltar a mim e ao despenhadeiro que contemplamos O que é isso? Vamos lá.